Fala galerinha! Começando mais um vídeo aí pra você no canal Giovanni Frautista, tá? Esse vídeo aí foi gravado há muito tempo e ele tava aqui no computador e eu resolvi postar ele. E espero que vocês gostem do vídeo. Escreva no canal, ativa o sininho de notificação também e não se esqueça de inscrever nos canais parceiros que vai tá tudo na descrição do vídeo. Jonas Tube, também Rods Motovlog, Agnotista e Detectorismo e também o Levita Mensageiro Oficial. Valeu galera! Roda a vinheta! Roda a vinheta! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 O que é isso? O que é isso?